Nós já é o trampo, tá ligado? Nós já é o trampo Depois de nós é nós de novo Fica quieta Você tá errada Agora quer voltar Volta só pra sentar Vai sentando na piroca de volta Vai sentando na piroca de volta Vai sentando na piroca de volta Fica quieta Você tá errada Agora quer voltar Volta só pra sentar Vai sentando na piroca de volta Vai sentando na piroca de volta Vai sentando na piroca de volta Canal funk Pra mim você é o mais pica danado Vai sentando na piroca de volta Vai sentando na piroca de volta Vai sentando na piroca de volta Vai sentando na piroca de volta